Pânico no meu programa Pânico no meu programa É um vagabundo Um vagabundo Pânico no meu programa Na jovem pão, caos vai rolar Com o Emílio no comando Ninguém pode nos parar A audiência só cresce Ninguém pode negar Tira os bigode do meu leite Essa luta é pra continuar Meu programa é pânico Um fuzil É o melhor de a lista do Brasil Fuzil para ferrador Ele tem no voto É um perfil de ouro Um perfil sutil Um gordão só fez sair comida O professor Vila Nunca mais votará PT Chico Vigila O Fuzil é o melhor de a lista do Brasil Fuzil para ferrador Ele tem no voto É um perfil de ouro Um perfil sutil Um gordão só fez sair comida O professor Vila Nunca mais votará PT Chico Vigila xingou Pelo moço que Se cuida homem Seu leite vai derramar Um vagabundo Um vagabundo